Eu sou completamente louca com você Eu não consigo nem pensar em solidão Eu só penso em você Eu só sei amar você É com você que eu vou viver Eu sou completamente louca com você Eu não consigo nem pensar em solidão Eu só penso em você Eu só sei amar você É com você que eu vou viver Eu não consigo nem pensar em solidão 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 É com você que eu vou viver essa manchinha Sou completamente louco com você Eu não consigo me vestir de solidão Eu só penso em você Iê, iê Eu só sei amar você Iê, iê Meu amor